Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, nesse vídeo vamos falar aqui de José Loreto que acabou se pronunciando e admitindo o erro que cometeu, então vamos ver aqui em detalhes tudo isso que aconteceu, antes eu peço para vocês se inscreverem no canal, sempre falo que mais de 80%, se esquecem, passam por aqui e não se inscrevem, então se inscreve dessa vez e deixa o seu like. Pessoal, é o seguinte, a polêmica está rolando aí e José Loreto se cansou mesmo, veio a público, se manifestou e ponto, ele está aí fazendo a parte dele, tentando, digamos, acertar as coisas, então vamos ao que ele disse. Errei sim, manchei o teu nome, Débora, você tem todas as razões para estar magoada comigo, tedei motivos, indícios, diria que até provas, que eu mesmo, se estivesse no seu lugar, diria que são inquestionáveis, mas a vida real, às vezes surpreende, até as vidas de novela, a realidade é cruel, tem consequências e verdades que não agradam a audiência, na realidade do meu momento, preciso te dizer, que não fui legal com você, cruzei fronteiras emocionais, que hoje me arrependo profundamente, não quero dar nomes, não posso fazê-lo, e também acredito que o reconhecimento de nossas falhas é um processo individual e intransferível, sem contar que, apesar das evidências, eu te juro que nada aconteceu, sei que é difícil de acreditar, mas nem sempre a verdade é translúcida, peço perdão a você e a nossa filha, antes de quaisquer outras pessoas, pois vocês foram as verdadeiras vítimas da minha excitação, peço desculpas a todas as pessoas que, de alguma maneira, foram envolvidas neste espetáculo público que eu causei, Peço desculpas ao público que sempre me prestigiou por desapontá-lo, peço desculpas a todas as mulheres que se sentiram ofendidas por essa situação, peço a todos que, neste momento, me deem a oportunidade de reencontrar o silêncio necessário para que a gente possa voltar a se ouvir, peço ao universo que me ajude a te reconquistar, meu amor. Isso foi o que disse José Loureto, pedindo aí perdão e admitindo seu erro para sua esposa ou ex-esposa, Débora Nascimento, em uma postagem, e nessa postagem já contam milhares de comentários e curtidas. E ainda acrescento aqui a informação, uma outra informação muito quente aí, que Léo Dias acabou aí revelando no Fofocalizando. Não seria a primeira vez que José Loureto teria aí faltado com respeito, traído, enfim, a esposa. Ele já teria se envolvido com mais duas mulheres, uma em um estacionamento aí, em seu local de trabalho. E a mesma atriz seria da mesma novela, uma mulher mais velha e tal, enfim, ele não quis revelar o nome. E uma outra que seria aí da novela Malhação, não tão conhecida assim. Isso são informações que Léo Dias falou no programa dele. Informações essas, não confirmadas, mas repassadas aí por Léo Dias. Bom, galera, é o seguinte, ele está fazendo a parte dele nessa história, na minha opinião, ok? Está aí reconhecendo o erro, é o primeiro ponto. Nesse texto ele deixa claro aí que não traiu a Débora no geral. Vocês sabem bem o que eu estou querendo dizer. Mas ele admite aí que acabou desrespeitando ela e desta forma perdendo a confiança. Agora vamos aguardar aí se Débora, por acaso, irá se pronunciar, né? Fiquem ligados aqui no canal, porque assim que tivermos mais informações desse caso, colocamos aqui. Como estamos fazendo aí desde o início disso tudo, desde que explodiu essa notícia, nós estamos aqui colocando em primeira mão. E mais uma vez, essa nota aí é revelada em primeiríssima mão. E lá atrás, nos meus primeiros vídeos, eu falei o seguinte, né? Tudo é muito bonito em fotos, tudo é muito bonito ali para as pessoas verem. Mas a vida real de um casal, só ele sabe o que realmente acontece. E é o que vemos aí, ele pisou na bola com ela e agora ele está naquele processo todo de reconquistá-la. Vocês acham que ele irá conseguir? Deixe aqui a sua opinião. Deixe seu like para o vídeo e se inscreva no canal. Notícias dos famosos BBB 2019 aqui em primeira mão no canal Hot Notícias.